Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Usina Robots No vídeo de hoje eu vou projetar com vocês o medidor de bateria do robô aspirador Nós precisamos ter esse sensor próprio septivo para detectar a tensão da bateria e informar o usuário quando ela precisa ser recarregada Então vou projetar este hardware com você nesta aula, like de sempre e inscrição no canal Lembro você que o vídeo é um oferecimento da Usina Info, acesse usinainfo.com.br Confira todos os produtos, tem muita coisa para você utilizar em projetos de robótica, área maker, IoT e muito mais Usinainfo.com.br Lembro dos cursos Hotmart WRKids, um amplo conteúdo para você Tem STM32, tem Arduino, tem osciloscópio, tem Proteus, tem Kikad, um monte de coisa aqui na descrição E tem a revista WR, então confira cada um dos itens Valeu sua audiência, vamos para o projeto agora, segura aí Está aqui o sistema embarcado do robô aspirador, nosso robô US-13 E a cada aula, a cada novo capítulo aqui na série, vamos evoluindo um pouco o projeto E hoje nós temos o que? Nós temos o projeto do hardware, do medidor de bateria Na última aula nós mapeamos aqui o processador, o PIC18F4520 E o volt batch aqui será no AN0, entrada analógica 0 e vai medir esta tensão Nossa bateria é uma bateria lipo de 11.1 volts, se não falha a memória Mas quando ela está totalmente carregada ela pode ter um pouco mais Então vamos prever uma entrada de uns 14 volts Sabemos que o PIC trabalha em 5 volts Logo eu não posso ter uma tensão superior a 5 volts na entrada analógica Eu preciso projetar então um circuito que compense essa tensão elevada E se comporte de forma linear, de acordo com a variação Então eu tenho 14 aqui, eu posso projetar para ter 5 na entrada do PIC Baixou um pouquinho, o que vai para a entrada do PIC baixa proporcionalmente a minha bateria E eu depois compenso no software, se eu for mostrar o nível de tensão, por exemplo Como fazer isso? Lembro vocês que hoje nós projetaremos o hardware, tá certo? Então eu vou abrir aqui uma página nova E eu vou pegar um resistor E a melhor forma de fazermos este tipo de interface é utilizando dois resistores Ligados desta forma, que é o conhecido divisor resistivo, ou divisor de tensão Aqui o meu ground E aqui vamos chamar de ADC, a entrada do conversor AD Vou pegar aqui uma V-Source Para injetar os 14 volts por enquanto Simulando a bateria lipo totalmente carregada Então o circuito elementar é este Para o nosso sensor proprioceptivo, que mede a tensão da bateria Muito bem, a equação do divisor é esta equação aqui Deixa eu colocar aqui um texto V-out é igual É R2 Dividido por R2 Mais R1 Isso tudo V-in Esta equação para determinar V-out Eu sei que V-out eu preciso que seja 5 volts E V-in eu estou considerando 14 volts Então eu posso rearranjar a equação Por exemplo, para obter R1 Para isso eu multiplico em cima Eu multiplico ambos os lados da equação por R2 mais R1 Eu vou obter este resultado aqui R2 mais R1 é igual A R2 dividido por Aí eu divido ambos os lados por V-out Eu obtenho V-out aqui no denominador Então daqui para cá Multipliquei ambos os lados por R2 mais R1 Que aí no lado direito o termo some E ele aparece no lado esquerdo Dividi ambos os lados por V-out Ele some no lado esquerdo e aparece no lado direito Está aqui E agora subtraio R2 de ambos os lados da equação Eu vou ter a equação resultante Que é esta aí Aqui é menos R2 Eu conheço V-out e conheço V-in R2 tem que ser arbitrário Eu preciso determinar um valor Para conseguir calcular R1 Então eu posso escolher um valor Na ordem de kOhms mesmo Algumas dezenas por exemplo Já visando uma impedância mais alta Vamos escolher um valor para R2 Valor já comercial Vamos escolher aqui o valor de 47k 47 kOhms é 47.000 Ohms Eu vou multiplicar por 14 E eu vou dividir por 5 Isso tudo Menos 47.000 R2 vai ser igual a Vamos calcular agora 47.000 Dividido por 5 Dividido por 5 Vezes 14 Menos 47.000 84.600 Ohms Muito bem Nós temos aqui o cálculo finalizado Só que aqui na realidade é R1 Vamos cuidar para não confundir Então aqui é R1 Aqui é R1 Portanto o meu R2 Eu arbitrei 47k E o R1 Resultou em 84.6k Por enquanto vou trabalhar com o valor Calculado Depois podemos aproximar para um valor comercial 84.6 e R2 E R2 Se eu ligar um voltímetro aqui em ADC Para uma entrada de 14 volts Eu espero 5 volts na saída E está aí Temos 5 volts Então perceba que Diminuindo a tensão da bateria Por exemplo Os 11.1 volts A saída responde de forma linear Podemos comprovar isso Que com 7 volts Que é a metade de 14 Tem que ter 2.5 aqui E é isso mesmo Está funcionando o nosso divisor Agora nós precisamos colocar Um buffer analógico Para fazer o casamento de impedância Isso é muito simples Vamos optar Pelo operacional LM358 Que é um amplificador operacional Que me permite excursionar até o zero Isso é muito importante Para a nossa aplicação aqui Está certo Eu ligo ele como buffer Desta forma Eu vou alimentar o circuito Aqui com Pode ser com a própria tensão da bateria E aqui para o GND Então o amplificador operacional A sua entrada não inversora Ela tem uma altíssima impedância E a sua saída Uma impedância baixa Quando estamos trabalhando aqui Na realimentação negativa Liguei ele como buffer Eu espero ter a mesma tensão Neste ponto Na sua saída Que aqui deve ser 2.5 E temos o 2.5 E para 14 volts 5 volts Fechou Ainda eu posso colocar um zener de proteção também Mas isso ainda vou verificar a necessidade Está certo Vamos copiar aqui o projeto Vamos abrir o sistema embarcado E vamos colar aqui Só aqui temos que Repor os resistores Para a referência ficar certa 84.6K 47K E o LM358 O 6 Nosso sistema embarcado Vai conter esse estágio aqui Que é o sensor próprio Oceptivo do robô Galera Um sensor que vai detectar O estado interno do robô Que é a tensão da bateria Como dito Eu vou ver a necessidade Ainda de colocar um zener de 5.1 Para proteger a entrada a descer Caso a tensão da bateria suba demais Só que esse teste Eu ainda vou fazer de forma empírica Com a bateria que eu tenho aqui Após carregá-la 100% Eu vou verificar se a tensão Fica mesmo em 14 Se ficar um pouco abaixo 12 e pouco Dá até para recalcular Estes valores aqui com a equação Ou se ficar próximo dos 14 Já está pronto E aí só precisamos Readequar esse R3 Aqui para um valor comercial Mais próximo Ou fazer uma combinação De resistores Para obter a resistência equivalente De 84.6K E o hardware é isso O nosso sensor Para leitura de bateria A princípio Será esse Vamos aplicar aqui Em voltbat E no software Nós vamos ler Essa tensão Converter por valor Que é para ser No range No range da bateria Mesmo Então quando eu tiver 5 na entrada Do conversor AD Eu devo ter 14 Na bateria E uma indicação Uma forma de indicar Ao usuário Que o robô Precisa ter a bateria Recarregada Seja com buzzer Seja com LED Ou seja No próprio display Do robô aspirador Tá certo? A cada semana Ou melhor dizendo A cada 15 dias Esta série Vamos evoluindo Um projeto Bem tranquilo Sem muita pressa mesmo Ainda tem bastante coisa Para desenvolver A ideia é que A cada aula A gente aprenda Um pouquinho mais Sobre eletrônica Robótica Programação Entre outras áreas Do conhecimento Peço seu like E nos siga Em todas as redes sociais Links na descrição Tem Instagram Twitter Telegram Facebook E maratone Os nossos vídeos Aqui no canal São mais de 3 mil Vídeos publicados Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Por hoje é isso Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima E até a próxima